Alô torcida Tricolor, estamos de volta aqui, de volta porque hoje a gente gravou um vídeo trazendo tudo sobre o passo a passo de Facundo Bernal, o porquê Facundo Bernal e o que faltava para sair a negociação com ele. A gente trouxe também que a possibilidade de melar não existia, três fontes muito confiáveis, garantia para mim, Tiagão, Bernal vai jogar no Fluminense e a que me garantiu lá atrás, repetiu, cara, o que tu quer de mim? Eu já te falei, ele vai jogar no Fluminense, eu não tenho mais nada para falar de Facundo Bernal. Então assim, vamos trazer para você, finalmente pessoal, agora é certo, Facundo Bernal jogará no Fluminense, tá meus amigos? Negócio fechado, beleza? Até o próprio Caio Blois trouxe aqui também nas suas redes sociais, que agora foi, negócio fechado, nesta manhã o Fluminense defensor entrar em um consenso pela forma de pagamento econômico. Eu até acho que esse acerto, não sei se foi hoje de manhã, porque de fato, ontem o Nico Mussetti trouxe isso também, né? Então assim, ele já tinha trazido isso, ó, deixa eu ver aqui se eu acho a informação do Nico Mussetti aqui, ele fala aqui, ó, isso aqui foi ontem, pessoal, ó, ontem, né? Ontem, dia 29, 10 horas da manhã, né? Que tinha chegado a um acordo. Bom, de qualquer forma, galera, independente de quem falou, quem fechou, quem é o pai da criança, né? Caio Blois fez um excelente trabalho cobrindo toda essa negociação. Eu tive essa informação aqui há dias atrás, né? Que uma fonte garantia para mim, que é uma fonte confiável, que ele jogaria no Fluminense. Recentemente, eu até revisitei essa fonte, perguntei, cara, e o Bernal tá dando essa novela, pá? E ele, ele falou, ah, vai jogar no Fluminense, meu amigo, é isso. E eu fiquei engraçado, eu falei, cara, é verdade. E ele tava certo, né? Bernal, então, a gente informou pra você que Bernal é do Fluminense, Bernal jogaria no Fluminense. E isso aconteceu. Não tô falando aqui. É claro que pode ter, no meio dessa, essa informação que a gente trouxe, pode ter do acerto dele com o Fluminense. O Fluminense teve que negociar com o Defensa ou Defensa ou quis, entendeu? Mas eu quis dizer que aquele momento, aquela informação que a gente trouxe pra você, foi de uma fonte muito confiável. Meu querido, eu não brinco aqui, não. Até porque, esse canal, eu posso trazer outras informações, porque o público aqui é muito bom, então a gente é tricolor, a gente se ajuda, né? Mas essa informação do Bernal, que a gente falou lá atrás, de fato se confirma, né? Porque Bernal jogará no Fluminense. E no fim, não importa muito, tá? Quem, como eu disse, quem é o pai da criança. Poxa, é claro que é o nosso trabalho de jornalista, de cobrir. Eu não sou jornalista de formação, né? Mas eu sou tricolor de coração. Então, assim, a gente tenta informar vocês. Agora, fato é que o Fluminense faz uma grande contratação. A contratação mais cara da história, tá? É Facundo Bernal, do Fluminense aí. Doideira. A gente vai trazer tudo isso pra você. Vamos trazer lances de Facundo Bernal também. Agora, jogador do Fluminense. Facundo Bernal, que quis muito jogar aqui, né, pessoal? Fez tudo. O vídeo que a gente gravou agora, eu já tive que tirar do ar pra gravar esse, mas atualizado, que agora o negócio fechou, não tem conversa. Mas, ó, correria total aqui hoje. A gente já gravou dois vídeos em cerca de menos de uma hora. Então, me ajude, tá? Me ajude se inscrevendo aqui no canal. Esse vídeo eu vou precisar muito da tua ajuda no like, compartilhar, porque ele não vai ter notificação pras pessoas, tá? Então, por favor, clique no like, tá? E compartilhe esse vídeo. Mande essa notícia pra todo mundo. Facundo Bernal é do Fluminense. Finalmente, Facundo Bernal. Negócio fechado, né? Aquilo que a gente sempre gosta de ouvir. Vai jogar no Fluflo. Já tem o substituto do André. Mesmo sem o André ainda não ter saído do Fluminense, Facundo Bernal já chega. E chega uma grande contratação do Fluminense aí, né? E vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero trazer um pouco pra você de Facundo Bernal do último jogo dele, tá? Lembra que eu falei pra você? Aí, tudo se encaixa, hein, diretor? O que eu falei pra vocês? Que uma fonte me disse que esse jogo foi o jogo de despedida dele. Eu falei pra vocês, não falei? Facundo Bernal vai fazer o seu jogo de despedida. Pelo menos é isso que estão me falando. E, de fato, foi. O despedida, Facundo Bernal está chegando no Rio de Janeiro aí. Na quarta... Hoje ou amanhã, né, diretor? Mas ele tá vindo pro Rio aí. Então, ó. A gente tem Facundo Bernal, ó. Sempre alto, né? É um cara muito técnico, como você pode ver. Muito habilidoso. Aqui ele sofre a falta. Olha só, né? Sempre toques rápidos. Tem uns lançamentos que ele acerta, que eu gosto muito. Ele tem essa facilidade com as duas pernas, né? De dar passes, de abrir, ó. Domínio. Ó, deu aquela folha seca lá pro outro lado. Né? Ó, domina. Sempre fazendo aquela ligação, né, pessoal? Ele recebe da zaga e sai na jogada. Ó, marca muito bem também. Um ótimo tempo de bola. Esse lançamento é maneiro. Olha só. Toma. Pô, ótimo lançamento. E é um cara alto também. Viu a marcação? Vocês viram ali? Que a gente fala pouco do Bernal, mas ele é um dos jogadores que mais recuperam bola. É assustador. Olha só. Ó, altão e rápido, né? Muito maneiro. Ó, domina. Defende muito bem. Protege muito bem. Tem uma visão muito boa. Carrinho no tempo certo. Ó. Muito maneiro. Ó, toque rápido. Bernal. Galera, muito maneiro. Muito maneiro. Né? Ó, visão de jogo. Ah, esse passe aqui é maneiro, hein? Quebrando as linhas. Vamos ver o que ele passa lá de novo, diretor. Quebrando as linhas. Ó, domina aqui. Pá. Bum. Tira a bola. Já tira tocando, viu? Agora, olha esse passe, ó. Olha esse passe. Visão de jogo. Então, Facundo Bernal, novo jogador do Fluminense. Eu tô me sentindo muito honrado nesse momento, galera. Eu queria explicar pra você o porquê que eu tô me sentindo muito honrado. Foi o nome que a gente indicou. Bom, eu tô muito honrado e tô apreensivo, né? Porque a gente indicou o nome perfeito para substituir o André que a gente sabia que ia ser vendido. A gente falou, cara, Facundo Bernal. O Fluminense foi lá e não é que trouxe o Facundo Bernal mesmo? Pô, óbvio que o Fluminense não viu o Hora do Flú. Óbvio que não fui eu que o Fluminense ouviu e falou, pô, o Thiago tá falando do Facundo Bernal. Pô, eu me livre. É uma prepotência muito grande achar isso. Mas ainda assim é uma responsabilidade porque de vários nomes sub-21 interessantes que existiam no mercado, a gente olhou o Facundo Bernal como o jogador ideal. E agora ele chega no Fluminense, tá, pessoal? Mais informações aqui é que o pagamento ficou aquele mesmo, tá, pessoal? 3,6 milhões de reais, então a gente tá falando de dólares, desculpa. Então a gente tá falando de 20 milhões de reais por aí, por 60% dos direitos econômicos. E ele chega até quarta-feira. Então hoje, terça, amanhã, a gente deve ter Facundo Bernal aí chegando no Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Continuando aqui, falando sobre o nosso novo jogador, eu gosto muito desse perfil, né, do Por Fora das Quatro Linhas. Eu não sei se o dono desse perfil tá assistindo esse vídeo, então parabéns pelo seu trabalho. Ele fala um pouquinho mais sobre o Facundo Bernal, olha só. Bernal é um volante de 20 anos, é, do Defensor Sporting, que vem se destacando, beleza. Ele é o típico primeiro volante. Aqui, galera, é verdade, né, a gente tem, muita gente fala, pô, Thiagão, mas dá uma sensação que o Facundo poderia ser um segundo volante, que ele é muito técnico, né? Mas, galera, ele de primeiro volante, ele tem tudo, né? Ele é completo, ele tem saída de bola, tem marcação, tempo de bola muito bom, tem visão de jogo, né? Rouba muito a bola, então ele defensivamente é muito forte e ofensivamente também ele é bom, né? Então é muito bom, ó. Alto 1,87 e com uma bizarra média de recuperações por jogo, tá, pessoal? Média de 10,9 recuperações por jogo. Isso aqui é muito alto, muito alto. No ano passado, a média já era alta, 7,7. Claro que ele tem suas fraquezas, né? Baixa taxa de precisão nas disputas de bola. Aí tem uma falta, é, quantidade de erros capitais. Nesse caso, os erros ocorrem porque ele tenta bastante, né? Devido à sua intensidade, tendo muitas disputas de jogo. Então, uma vez eu ouvi no meu grande amigo Felipe Barros, eu até aconselho você ir lá no FBTV, no YouTube, e coloca Facundo Bernal lá. Ele dá uma aula de Facundo Bernal pra gente. E uma das coisas que o Facundo Bernal, ele tenta muito, é chute de fora da área. Mas o Facundo Bernal ainda não é muito bom, né? Entendeu, galera? Ele não é tão... Ele não é, pô, uau! Ele tem suas falhas e chute de fora da área, ele tenta bastante, mas ele não é muito bom ainda, né? Mas 20 aninhos, né? Então, assim, a tendência é que ele desenvolva, a tendência é que ele evolua, né? Eu tô rindo porque é engraçado. E outra coisa, o Facundo Bernal, ele é muito técnico, né? E ele é muito bom. O fato de ser muito bom também, às vezes, é complicado. Porque ele tem tanta facilidade pra fazer as coisas, que ele acaba arriscando demais, né? Então, vai ter uma hora ou outra, que o Mano vai ter que dar uma aconselhada no Facundo, né? Bernalzinho, ó, dá uma segurada aí nessa bola esticada aí, vamos tratar um pouquinho, deixa lá um pouco mais perto aqui. Normal de um jogador novo, que tem muito talento. E ele vai ser lapidado aqui, porque o cenário nacional é muito forte comparado, óbvio, né? O Uruguai, o Chileno, o Peruano. Então, a gente tem um futebol pra América do Sul aqui, imbatível, né? Tanto é que a Libertadores diz isso. Pega a Libertadores, os últimos campeões da Libertadores. A parada da Libertadores, são os times brasileiros, né? Então, assim, ele vem pra onde o jogo vai ser mais difícil pra ele, mas eu tenho certeza que ele vai tirar de letra. Falando do Felipe Barros, tem alguns números que a gente separou do próprio Felipe também, ó. De sete jogos, seis como titular, um gol, duas assistências, três passes para a finalização. Cara, aí eu fico me perguntando, como que o Facundo Bernal, de primeiro volante, participa tanto da parte ofensiva do jogo, né? Ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Ó, 9,6 de perda de posse de bola por 90 minutos, 9 recuperações de posse de bola. Isso é muito alto, galera. Isso é muito alto. 100% de ganho nas disputas aéreas, pô. A gente tá falando de um jogador de 1,87, né? Quase 1,90. Quase. 81% de acerto de passe, 4 cartões amarelos e 0 vermelhos, tá? Então, a gente tem um Fluminense que contratou um excelente jogador. Um jogador que certamente será, tá, pessoal? Será um dos grandes nomes do meio campo da seleção uruguaia principal. Ele é da seleção de base. Então, assim, que contratação. O Trivela trouxe um pouco dos bastidores sobre essa negociação e a gente vai trazer com vocês também. Olha só. Fluminense, enfim, fecha acordo com defesa. Eu espero o Bernal até quarta. Jogador e família entram em ação para destravar a negociação do time uruguai. Então, se o Bernal tá aqui, a gente tem que agradecer muito o Bernal também e a sua família porque eles foram pra cima, né? A gente trouxe isso mais cedo, pessoal. No vídeo de cedo, a gente trouxe que o Bernal... Informação do Vitor Lessa, né? Que o Bernal... Pô, não tava gostando do jeito porque ele queria jogar no Fluminense e tudo mais, né? Aí vai dizer aqui, ó. O Trivela conversou exclusivamente com o pai do atleta, o Martim Bernal, pelas redes sociais. E ele confirmou o acerto na manhã da terça-feira. Hoje, assinamos alguns papéis e viajamos para o Rio de Janeiro até quarta-feira para fazer exames médicos. Facundo, desde o início, queria o Fluminense. Pô, isso aqui é muito bonito, galera. Ele quer jogar aqui, cara. Um moleque super promissor. Aí, ó. Bernal pressionou o defensor por acerto. Facundo, o Bernal já havia aceitado, né? A proposta. E o volante de 20 anos passou a se incomodar com a postura do defensor na negociação. A gente tem aqui alguns números dele. Então, ó, Bernal pediu para seus familiares intercedessem, né? Que intercedessem junto ao agente-geral do Rabade para o acerto já eminente. Se concretizar, de 20 anos, a presença de frente, parará, parará. Então, Facundo, o Bernal fechou, né? O defensor atrasou a negociação por forma de pagamento, né? A gente até trouxe a foto hoje do Alberto Ward que estava irritando a galera aí, né? Mas é isso. No fim, o vídeo, galera, que eu fiz hoje, eu tirei do ar. No vídeo, eu falava o seguinte. A negociação não tem chance de melar. E quem me falou que o Bernal jogaria no Fluminense, dificilmente ia errar, né? Então, sim. Bernal jogaria no Fluminense. E outra coisa que eu acabei comentando é... O que eu comentei, diretor? Aquele vídeo ficou bom, né? Pena que a galera não vai ver. Bom, de qualquer forma, águas passadas. O que eu quero dizer pra você é que Facundo Bernal é jogador do Fluminense, tá, pessoal? Então, é isso. Fim da novela, né? A gente tem... A gente vai ver também que o... Ó, tem mais informação aqui pra você. O contrato dele vai ser assinado hoje, né? Então, hoje ele já assina esse contrato. Então, sim, Facundo Bernal já fechou com o nosso querido Fluminense. Beleza, pessoal? Outra coisa sobre a negociação. Tem logo os valores, ó. Defensor receberá cerca de 2,6 milhões livres na negociação por Facundo Bernal. A primeira parcela no montante de 3,6 que o Fluminense vai pagar pelo volante será feita aos uruguaios nas próximas horas. Então, o Fluminense já vai pagar parte desse valor agora, tá, pra Facundo Bernal. Provavelmente foi isso que fez o defensor, de fato, liberar o jogador, né? O Fluminense que insistia muito em ter ele. Então, assim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver como que vai ser ele agora no Fluminense. Mas é isso, Facundo Bernal está no flu, como você pode ver, valor de 3,6 milhões, né? O Fluminense vai pagar agora uma parcela já pra poder liberar o jogador. Ele está muito empolgado pra jogar aqui e foi ele, né, em grande parte, que quis e que fez esse negócio andar pra poder vestir a camisa do campeão da Libertadores da América. Então, alô Facundo Bernal, seja muito bem-vindo ao campeão da América. Faça os torcedores felizes e vem, meu filho, porque eu falei que você seria, tá, o substituto perfeito pra André. Então, meu amigo, vamos correr atrás aí porque a gente confia no seu trabalho, tá? Então, meus queridos, Facundo Bernal é do Fluminense. Fim de novela e é isso. Ai, gente, esse vídeo aqui a galera não vai ver. Preciso de você, hein, gente? Você que chegou até aqui, esquece de deixar o like, não. Deixa esse like aí, tá? Preciso de vocês, compartilha esse vídeo. E é isso. Fala pra todo mundo, Facundo Bernal é do Fluminense. Pai do jogador confirmou, então já era. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.